Próximo das 20 horas deste sábado, uma violenta colisão foi registrada no centro de Pato Branco. Para se ter uma ideia, o poste de energia elétrica acabou quebrando com o impacto de um dos veículos envolvidos. O acidente aconteceu entre as ruas Xingu e Paraná. No Audi, ninguém ficou ferido. Já no Fiesta, a condutora sofreu alguns ferimentos na região da cabeça. Ela foi atendida pelos profissionais do SAMU e encaminhada a caso hospitalar. Danos de grande monta em ambos os veículos. Obrigado.